Saudações, eu sou William Moraes e eu resolvi criar esse canal com o objetivo de compartilhar as minhas experiências com a projeção astral lúcida, a fim de ajudar quem mais investiga a consciência através dessa ferramenta. E eu digo investigar porque é o que eu faço, eu me considero um investigador sobrenatural. E o sobrenatural aqui, na verdade, é força de expressão, porque, para mim, o sobrenatural é parte do natural, mas uma parte pouco explorada e conhecida por uma série de fatores. E essa é a minha colaboração porque eu mesmo acompanho alguns canais a fim de corroborar algumas experiências que eu tenho, ou seja, eu busco informações em outros campos que possam, porventura, validarem as minhas experiências pessoais. Tudo isso para alcançarmos uma definição mais abrangente do que é a vida, de forma a aproveitá-la da melhor maneira possível. E isso sou eu afirmando que a vida vai se tornar mais leve? Não. Eu preciso ser bem realista e, no máximo, você vai ver a vida de uma forma mais leve. Mas é um máximo bem difícil de alcançar. Mas eu acho que o mais importante aqui desse aproveitar melhor a vida é aproveitar a experiência como um todo, incluindo as partes pesadas. Porque parece ser grande parte do objetivo da existência aqui. Alcançar uma maturidade emocional e uma abrangência mental que faça sim que cada vez mais as coisas pesadas afetem menos e as coisas boas não deixem de nos afetar. A busca aqui não é por uma apatia ou indiferença. É de compreensão, de vivência realmente lúcida de uma existência que tem razão de ser. E como esse canal está nascendo com este vídeo, acho importante eu responder como eu me interessei a investigar esse além. A resposta vai ser melhor dada nos primeiros vídeos, mas aqui eu vou bem no início. Eu nasci muito convicto em ser artista. Atualmente eu sou escritor, ator performático, escultor, designer de jogos, enfim, me dedico a algumas artes. E menciono isso porque acho tudo intrinsecamente relacionado. Para mim, a arte, através da criação, é um excelente exercício em busca da compreensão de tudo e sendo tudo uma metáfora para tudo. Como tudo funciona? Como eu posso fazer funcionar melhor ainda, com mais harmonia e beleza? Então, não é de se espantar que em determinado momento eu quis ir além, literalmente, do que é facilmente perceptível. Na minha infância eu tinha sonhos nos quais eu tinha certo controle. Na pré-adolescência eu comecei a ter sonhos premonitórios, era como eu os chamava. E na adolescência em si, houve um momento no qual eu fui obrigado a encarar essa realidade maior, por assim dizer. Apenas em 1997 eu ouvi falar de um curso de projeção astral, curso que eu fiz por quase dois anos e tive centenas de experiências depois disso. Mas por motivos que eu ainda vou revelar e em experiências que vou relatar, eu acabei me afastando um pouco dessa pesquisa, dessa investigação, embora eu nunca tenha perdido de vista o assunto. Em 2018 eu tive um motivo bem contundente para voltar a estudar isso com muita ênfase. Então, nesse canal eu vou falar das experiências que eu tive antes do curso, que eu tive após 2018 e porquê. E foi após 2018 que eu comecei realmente a fazer registro de todas as experiências. Antes disso eu não tinha um diário, agora eu tenho para anotar e nesses últimos quatro anos, já que eu estou começando esse canal agora em janeiro de 2022, desde janeiro de 2018 eu faço essas anotações e eu contei por alto ali mais de 100 experiências, o que não é tanta coisa assim, considerando que são mais de 1.400 dias, dá cerca de mais ou menos 10% de aproveitamento das minhas noites dormidas. Mas vale mencionar que uma experiência lúcida fora do corpo é suficiente para que haja significativa mudança na forma de encarar a realidade. Dito isso, outra pergunta relevante poderia ser se eu realmente acredito que eu saio do corpo com essa lucidez. Então vamos por partes, primeiro eu aconselho que não acreditem em nada, mas que considerem tudo. E essa consideração ela é proporcional ao nível de argumentos que você mesmo ou você mesma vai dar para você mesmo que ele venha a partir de algum que eu ofereça. Muitos pesquisadores da projeção astral enfatizam isso, tenham as suas próprias experiências para acreditar ou não, e eu vou um pouquinho além dizendo, desconfie também das suas experiências. Quando eu falei em investigação, no início, que eu me considero um investigador sobrenatural, então, eu investigo e eu considero que as minhas experiências também precisam ser levadas em certas considerações, embora eu tenha que dizer que sim, eu considero a saída do corpo como algo bastante provável, porque eu antes achava que eram sonhos premonitórios, que de alguma forma minha mente ainda, né, intracraniana, por causa do estado de relaxamento, ou alguma coisa assim, ela simplesmente se expandia a ponto de haver uma percepção do além. Mas, depois de estudar a projeção astral, eu consegui uma saída lúcida na qual eu tirei a minha irmã do corpo dela e eu a levei para todo um trajeto, longo, inclusive, cheio de detalhes, detalhes que, inclusive, eu acrescentei no cenário, eu vou falar um pouco sobre essa capacidade, né, onírica de afetar essa realidade mais maleável. Fiz isso de forma proposital para perguntar a ela no dia seguinte detalhes que não teria como ela saber. E a verdade é que eu faço isso com muita frequência com algumas pessoas, mas daí a pessoa lembrar, por uma série de fatores, é pouco provável, só aconteceu com a minha irmã uma vez. Mas, como eu disse, uma vez que tem certa relevância, porque eram muitos detalhes. E vocês vão ouvir esse relato, embora não seja nem o dos mais interessantes que eu tenho para compartilhar. Mas, daí sim, o mínimo que pode se considerar é que a minha mente se conectou com a dela, mas tive experiências também nas quais eu me vi saindo do meu corpo, no meu quarto, olhando para trás, vendo o corpo lá, vendo os detalhes do quarto, essas coisas assim. Inclusive, quando eu dormia no mesmo quarto que o meu irmão, de sair e ver algumas coisas e depois levantar para ver a posição que ele estava, essas coisas assim, para constatar. e realmente existe essa probabilidade muito grande de realmente acontecer. Posso dizer 100% de certeza? Não. Aliás, aconselho que você não tenha 100% de certeza em nada, porque assim você fica livre de extremismos e também de decepções sobre descobertas futuras que façam você ter que revir tudo que você já descobriu antes. As minhas experiências me mostram elementos que eu tenho que levar em consideração e é isso que eu vou compartilhar. Eu não só vou relatar as experiências que eu tive, como o que eu aprendi com cada experiência que eu acho que essa é a parte mais importante para as pessoas que vão escutar, porque de restante é tudo muito pessoal. Seja como for, a minha intenção é te oferecer mais peças desse quebra-cabeça para que você monte um modelo do que é a vida e do que é a realidade ou as realidades, considerando a realidade física como uma e a espiritual, extrafísica como outra ou a mental. a realidade física como uma e espiritual, embora, como eu disse, sobre o sobrenatural ser, na verdade, uma parte do natural ainda não tão explorada, eu cheguei num modelo atual no qual eu considero que o mundo físico é uma parte de uma realidade maior. Apenas isso, embora seja mais perceptível, mas são muitas camadas de uma mesma realidade. Sobre a periodicidade dos vídeos que eu vou postar aqui, eu pretendo fazer um por semana, pelo menos, às vezes dois. Talvez eu abra mão de ter o tripé com a iluminação, com a câmera, a luz de trás para ter esse recorte. Faça vídeo em celular mesmo, eu acho que eu vou acabar priorizando mais o áudio para a pessoa escutar o que eu estou falando, do que ter esse preciosismo de fazer um vídeo com extrema qualidade e editar, coisa que leva tempo, porque, como eu já disse no início, eu me dedico a muitas artes e demanda tempo, realmente, e eu preciso trabalhar com o que paga contas. Infelizmente, eu gostaria muito de oferecer todos os meus trabalhos sem ter essa necessidade de retorno, mas eu tenho. Sobrevivo de arte desde 2006, então é um trabalho bem árduo. Se alguém quiser colaborar, vou deixar o link dos meus trabalhos aqui embaixo, é o Linktree. Embora valha a pena ressaltar que os meus livros nada tem a ver com projeção astral, mais ou menos. É claro que as experiências que eu tenho, as compreensões que eu tenho da vida, eu acabo colocando nas falas de alguns personagens, porque eu acho que o papel deles é esse, eu uso os personagens para passar alguma compreensão que eu estou testando, mas é literatura fantástica, fantasia mesmo. Eu passo essas filosofias e compreensões em meio a combates, a dragões, a magia, então é só para quem curte mesmo, e as minhas esculturas são no mesmo sentido, quem olhar vai perceber. Por isso até eu criei esse canal para esses vídeos aqui, porque eu acho que as pessoas que vêm em busca desse material não é exatamente o perfil de pessoas que vai curtir os meus outros trabalhos, não. Acho, não sei. Enfim, depende. Com isso tudo eu acho que eu já deixei claro do que se trata esse canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, pode comentar, é bem provável que no início eu consiga responder todas as perguntas, vou tentar, porque chegou um momento no qual eu acredito que parte da minha jornada individual neste mundo é contribuir na jornada individual de outras pessoas. Então é isso aí. Hasta!